Estamos aqui com o ator Vitor Branco, da peça Procura-se-umamulherperfeita.com que estará se apresentando logo mais às 21h em Rolândia. E daí, Vitor, segunda vez que você vem à Rolândia? Tudo bom, Farina? Prazer em reencontrar aqui no teatro de novo. Depois de quase cinco anos, nós viemos aqui com a primeira montagem Procura-se-mulherperfeita.com, parte 1, e agora com a parte 2. Um espetáculo que já está encartado há bastante tempo, com um grande elenco. O Vandre Alegre vocês já conheciam, já estava na parte 1. Agora nós estamos apresentando a Bruna Andrade e o Rodrigo Baco. São dois atores jovens e novos na companhia, que estão integrando esse novo elenco, dessa nova comédia deliciosa, uma adaptação muito gostosa, trazendo muito humor pra cidade, muita alegria, um espetáculo interativo, que se adapta a cada lugar onde é apresentado. Uma Comédia Ligeira, um Vudeville, uma delícia. E riso garantido, né? Como a parte 1. Riso garantido. E vai ter uma interação com o público também ou não? Também, Farina. Eu costumo dizer que esse é o nosso forte da companhia. Essa interação, essa identificação com o público, essa coisa. Então é muito legal. A história, ela se adapta em cada lugar, em cada cidade que a gente faz. Então isso aproxima a plateia. Existe uma identificação muito grande com o público e o público se adverte da primeira à última cena. Ô Vitor, essa peça você desenvolve ela com o seu grupo o ano inteiro? Não. Em várias cidades do Brasil? Na verdade, o texto fica pronto e nós passamos por um processo de ensaio e fazemos um projeto a preços populares, levando e incentivando o teatro em todo o Brasil. No estado do Paraná, no estado de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, que é muito grande. E o espetáculo, ele fica em catástrofe uma temporada em São Paulo, nos grandes centros. Depois nós saímos com esse projeto para todo o Brasil. E aí a gente viaja e conhece muita gente, muita gente bacana. Aqui no Paraná, nós estamos fazendo uma torneia de muito sucesso. Toda essa região aqui do norte do Paraná, Londrina, já está praticamente pronta. Amanhã é Cambará? Amanhã é Cambará. Então, depois nós vamos entrar naquela região ali de Curitiba, aquelas cidades ali. E a perspectiva vossa é ficar quanto tempo em cartaz com essa peça? Então, na verdade, a gente tem outros projetos. Na verdade, os nossos espetáculos, Farina, eles nunca terminam, na verdade, porque o público vai pedindo. Então, liga uma prefeitura e fala assim, traz aquela peça que você fez, uns três anos atrás aqui, porque o público está pedindo. Vocês ensaiam mais de uma peça? Então, na verdade, ensaiamos. Na verdade, nós temos uma companhia de repertório. E o Vanderlei Grilo e eu, nós temos um stand-up também, que se chama Procurados e Perigosos, que nós não trouxemos aqui, se eu não me engano. E trouxemos na região, mas não aqui. Mas prometo que vai trazer ou não? Vamos trazer, se Deus quiser. A gente é muito bem recebido aqui, Farina. É verdade. Principalmente por você, através do seu blog, que é muito visitado, muito sucesso. Está dando a maior força, o maior apoio aqui para a gente. Eu acho bacana essas pessoas que, através dos seus veículos de comunicação, apoiam a cultura no seu local. Então, com certeza, para frente, Farina, nós vamos trazer aqui esse stand-up. Está nascendo o espetáculo agora, que é uma adaptação dos 50 tons de cinza, desse livro que está fazendo tanto sucesso entre as mulheres. Nós transformamos essa história numa grande comédia, na trajetória, na saga do Christian Grey. E vai ser muito gostoso. Ô, Vitor, e você já teve alguma passagem pelo cinema? Já. Eu acabei de fazer um filme, no começo do ano agora, que chama Sem Defesa. O filme vai ser lançado agora, em abril. E o filme, o mote do filme, fala sobre a violência contra o incapaz, contra o cadeirante, contra o idoso. O meu personagem é um personagem muito forte, que é um enfermeiro. Eu posso dizer que ele é bem maluco. É tipo desses personagens que a gente vê aí em reportagens, pessoas que matem idosos, incapazes. E esse papel que eu faço é bem forte, é um cara que maltrata... Não é humor? Não, não é humor. Nesse filme, não é humor. É o primeiro papel que você faz? Não, não, eu já fiz tragédias, eu já fiz tragédias, e no cinema o foco é esse. E o pessoal leva a sério você quando você faz drama? Aí que eu não sei, vamos ver. É porque fica a marca, né? É, na verdade... A tua marca hoje é do humor, né? Na verdade, você... Hoje no Brasil, para você fazer teatro, você tem que fazer aquilo que o público quer ver. Sinceramente, é isso. Então, o público dá preferência para a comédia. Você se julga com o perfil de humorista? Não, não, eu me julgo ator, Farina. Na verdade, a gente produz aquilo que o público quer ver, né? Então, eu vejo assim, como produtor de teatro, como escritor e ator, se eu produzir um drama e trouxer para uma cidade, eu vou ter um terço da plateia que eu teria como a comédia. Então, não é que existe a preferência pela comédia ou pela tragédia. Não, é claro que você vai se especializando. Quanto mais o teatro é um exercício, quanto mais você vai fazer... As pessoas forçam um pouco, né? Não, é preferência mesmo. Mas você, pessoalmente, você quer ser um ator polivalente. É preferência mesmo. O ator tem que ser polivalente. Já na praça é um outro tipo de humor. Eu já fiz muitas novelas na Globo e não foi nada engraçado. Meus personagens eram sérios. Então, não tem nada a ver. Então, o ator tem que realmente estar pronto para fazer qualquer personagem. Já se tratando da preferência do público, o público quer comédia, a gente faz comédia para eles. A verdade é essa. E como que é o ambiente vosso lá na praça? É ótimo. Durante as gravações? É ótimo. Vocês brincam bastante um com o outro? Como é que é? Brinca. Enquanto a gente fica ali no camarim esperando acontecer. Porque televisão, você já deve ter frequentado. Claro. Demora. Demora o dia inteiro. É muita espera. Até a chamar... Tem que brincar. Acontecer a hora que você está ali, que você vai trabalhar. Que é rápido, né? E o Carlinhos é muito sério ou não? O Carlos Alberto, ele é uma pessoa bacana. Dos intervalos. Sério ou brinca? Pessoa bacana, não. Dá a maior atenção. Brinca também. Dá muita atenção. Aceita uma brincadeira? Aceita, claro. Claro, aceita. Quem é o... É um ótimo patrão. Quem é o ator lá da praça que brinca mais nos intervalos? Eu acho que todos... Que zoa todo mundo. Um quer ser mais palhaço do que o outro. Não é o Vitor Branco, não. Não, eu sou quieto. Um quer ser mais palhaço do que o outro. Mas é um ambiente muito gostoso dentro do camarim, enquanto ali fica esperando. Sai muita besteira, né? Imagina. É que a gente não pode contar no ar, gravando, a gente faz lá dentro. Ô Vitor, foi um prazer muito grande. Farina, obrigado. Quero agradecer mais uma vez pelo apoio que você nos deu aqui, através do Vanderlei Grilo. Muito obrigado. Eu vou esperar o teu público aqui logo mais à noite, hoje, para vir conferir essa comédia que já está há muito tempo em cartaz, matando o pessoal de rir. Milhares de pessoas já riram com procurassemulherperfeita.com, parte 2, agora chegou a sua vez. Venha aí você também. Obrigado, Farina. Viu, Vitor. E, para encerrar mesmo, o meu convite pessoal para que você agende, para breve, essa outra peça que vocês desenvolvem. Com certeza. Aqui já, Rolândia já se tornou uma cidade que já é, ela já faz parte do nosso roteiro cultural, e com certeza nós vamos trazer. Eu já estive aqui, até na época do futebol, dos atores da Globo, na época que eu fazia novelas na Globo, eu vim muitas vezes para a Rolândia jogar futebol aqui naquela época. Olha só. Muito obrigado. Obrigado. Boa sorte para você nessa peça, e em todas as suas peças que você estrelar, nos seus programas da TV. Obrigado, Farina. Você é muito bondoso, muito simpático. Sucesso, paz, saúde, tá? Muito obrigado. Muito riso. Vou esperar você aqui logo mais. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio. Olá, pessoal de Rolândia. Eu sou o Vitor Branco, da Praça é Nossa. Eu também estou aqui no blog do Farina. Não deixe de ver. Ok, muito obrigado.